A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou 6 feet da terra e eu acho que... Vamos! 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 Opa! 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 Tá bom, meu Deus! Bom dia! Rádio e Desenvolvido Minha lava tá atortando! Uhum! E aí, velho? Aqui o cabeleiro, a bala, assim, ó! O caia pra dentro! Vou matar todo mundo numa opção! YACHI RUI!! YACHI RUI!! É- É! E aí, velho... Obrigado, meu irmão! Tira uma pauta tentando vendar! Eu tô filmando! Ô, moleque ferro! Cala a boca, rei, Uber! Porra! Cadê? Como é que eu excluí isso aqui, menu? Ah, velho! Você não escuteu o barulho, não? Não morra, meu amor! O que é que eu excluí isso aqui? O que é que eu excluí isso aqui? Ah, abaste de novo! Abaste de novo! Até que o Luizinho te esquece! Boa, velho! Que a boca me apoiou isso, velho! Boa, velho! Sou eu, sou o Joe! O famoso Biruleibe! Sou eu! Sou eu, sou o Joe! O famoso Biruleibe! Hum, sou eu! Acredita em mim!